Gente, chegou a hora de você que é homem, que tá procurando as melhores peças. Eu já vou falar entrando, hein? Eu vou falar entrando. Lá ele, mas essa é a onda. Império Multimarca 085 tá marcado na melhor localização da nossa grande fortaleza. A gente tá aqui no João 23, não é isso? João 23 e o Machado. Diferenciado, meu pai. É, meu filho. Tem roupa de todos os tipos, de várias marcas. Bora, Simona. Bora, Simona. Arrocha. Revolta em barra, rapaz. Arrocha, meus vizinhos. Ah, tem gente chegando e aparecendo por aqui, viu? Tanto bom pra você comprar blusa e roupa e ter bermuda também, tá? Eu passei no Império Multimarca. Império Multimarca. Império, meu filho. Já viu o cava passando com o cachorro ali, hein? Segura, Lé. Venha, meu filho. Uma mexidinha de sucesso. Ah, é desse jeito, mulher. Bora, menina do Rodondo. Xala, rapaz. Prego bom. Oi, meu amor. Cheiro. O meu. Piscou a luz, piscou a luz. É um bom sinal. E dançar mais eu vai ganhar o brinde. Vai ganhar o brinde. O que eu mais quero é te amar na praia. Olha. Deixa eu ver se ele tem cartão. Fora, meu corredor. Fora. De canalha igual você. Para aí. Você não... Eu acho que o poste tá mais bonito que eu. Oi. É mais gente. É só gente estilosa, viu? Por que eu não sei bonita assim, meu Deus? É seu marido? Ele tem sorte, né? Trabalha tanto com um homem assim. Ele paga, viu? Tem mais gente não pra comprar, arrumar. Beijo, meu amor. E se a gente quiser ficar comigo é só leijar. Quem é que tá cuidando aqui? Ação pra pique, hein? Hein? Venha pra cá também conhecer. Quem mais tá vindo ali? Quem mais? Venha cá. Já chegou no estilo. Já tá no estilo. Eu gostei, hein? Cara, essa loja é a tua cara. Depois eu entrei pra conhecer. Agora, comprar. Oi. Oh. Beijo, meus filhos. É muito Uber. É muito motor Uber. A gente vai dançar mais hoje já já. É uma menina que acaba com a família, mano. Vem, olha mesmo. Vem, encoste. Encoste que eu não quero o carro batendo em você, não. Casa do... Ô, Romário. Romário, corre aqui, Romário. Cadê a turma? Vem, meu filho, devagarzinho. Vem, vendo. Por que que você não foi pela rampa? Oxe, tu tá bem, então? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito, não. Conecta. Gente, ele me enganou. Conecta o rei. Vai, não. Vai, 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 vai. Eu vou mandar pro INSS esse vídeo. Esse aqui tá curado. Ai, ai. Ai, ai. Tá curado, é? Tá esse daqui, amor. Tá da Rússia, meu filho. Eu receio. Marca ele, mano. Marca. Marca. É o quê? Como é o nome? Eu vejo você, viu? Ah, que dia pediu não dá sem camisa assim. Ai, meu pai não deixa mais. Conheceu o pessoal, Maurício. Como é seu nome? Isso. A cara dele, meu amor, prazer, viu? Sua família, um pai, tá certo? Tudo bem, não tinha um pouco assim, ó. Trabalhadores. Beijo, meu lindo. Beijo. Beijo longe. Aí, gostei do bigode. Arrocha. Gostei do andado, hein? Você não vai matar a boneca, né? Outro lado, venha. Pode ficando assim pra sempre, hein? Deu certo, tio? Vai, vai matar. Oi, cheiro, gente. Seu cachorro acabou de se... Segura ele, segura ele, Gabriel. Segura. Vou entregar o brinde dele. Uau, tudo tatuado. Eu tô te vendo. Beijo, meu amor. Não olhe muito, não, que sua mãe é ciumenta. Cadê? Meu filho recebeu seu brinde. Que Deus te abençoe. Você dançou bem demais. Gratidão. Gostou do brinde? Peraí que eu acho que é só uma sacola. Eu acho que é só uma sacola, amigo. Deixa eu perguntar ele aqui. Ô, amigo, é só uma sacola que tu deu duas sacolas, o menino levou. Henrique, é uma sacola ou duas? É só uma. Pera da caia. Ah, é só uma. Ah, largou já. Já? Já? Vem, negão, vem. Vem. Você tem que estar acostumado a pegar na massa. Cadê? Essa buzina. Queimou? Não gostou. A buzina é a boca. Falar que a bicicleta não é nada mal. Vem agora. Vem depois da mão. Vem, vem. Vem. Vem agora. E a gente vai morrer, minha. Parou. Vai daí, irmão. Cadê a buzina? Nossa senhora. Que buzina pra peixe é essa? Olha, 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 gente. Ô, gente, vamos ver se eu passo por aqui, velho? Olha, paixaria. Eu, mulher, passo mesmo. Por não, por aqui mesmo. Segura, velho. Seu? Tô dizendo a tu, mulher, não tô comendo, não. Eu passei, mano, tô. Vamos lá, hein? Vamos cá, velho. Vamos cá, velho. Como é que é? Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. E tá vendo a ré? Pi, pa, 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 pa. Amexidinha. Vê se o cara, vai. Olha, o cachecão, pá. Olha isso, gente. Ih, eu tô gostando. Ele tem. É quase parando, mas funciona. Até o chão, velho. Até o chão, vá. Isso, vá. Isso, vá. Tá, mano, vá. Fecha a cinturinha. Tá meio duro. Se solte, se solte. Ih, força, vim. Mais rápido, cara. Linho, linho. Tome aqui pra você. Vou lhe dar, vá. Mereceu, mereceu. Olha, olha como é que o negócio é ligeiro, gente. O manequim tava vestido. Levaram a roupa do manequim. Levando pra casa as melhores portas do mundo. Quem vai dançar mais eu, hein? Quem é que é bosta? Eu acho que vai chamar, vai chamar tudo. Entrega pra ele. Entrega pra ele, vem, meu irmão. Vem, sai do brilho. Vai, vai, vai. Vai, tá, Liz. Joga tudo. Cheira, cheira, cheira. Desce essas cascas, cabeça da nossa é boa. Desce o dono, né? Marra, vai. Eu venho pensado em abrir. Vamos lá. Oferecimento. O que é o municipal? Meio, mein aqui. Meu irmão. Mar Aug Dias por John. Mar Aug Dias por Flávio. Mar Aug Dias por John. Ei, João, você ganhou, véi Você ganhou Vem pra melhor Império Multimarques Cara, veio o Lizy E ainda saiu com o brinde aí E vai tu ver como é que é, né, meu irmão Deus é tão justo que eu achei vinte e conto Por quê? Vai sair setembro Não, não vai sobrar os peitos É, eu vou nem morrer, não Vou ficar grande ou pequeno? Vou tirar Vou ficar bom